1, 2, 3 Adoleta, lê pete, pete, bola, lê café com chocolate Adoleta, puxa o rabo do tatu, quando quem sai o pontu Puxa o rabo da cutia, quando sai a sua tia Sempre um ganha, outro perde, não adianta disfarçar E tem que ficar ligado quando a música parar Vem brincar, você tenta me ganhar Quando eu ganho você perde, mas não pode reclamar Vem brincar, só não vale desistir Eu com ela, eu sem ela, eu não paro de sorrir Vem brincar, você tenta me ganhar Quando eu ganho você perde, mas não pode reclamar Vem brincar, só não vale desistir Eu com ela, eu sem ela, eu não paro de sorrir Sorrir, 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 sorrir Adoleta, lê pete, pete, pula, lê café com chocolate Adoleta, puxa o rabo do tatu, quando quem sai o pontu Puxa o rabo da cutia, quando sai a sua tia Sempre um ganha, outro perde, não adianta disfarçar E tem que ficar ligado quando a música parar Adoleta, lê pete, pete, pula, lê café com chocolate Adoleta, puxa o rabo do tatu, quando quem sai o pontu Puxa o rabo da cutia, quando sai a sua tia Sempre um ganha, outro perde, não adianta disfarçar E tem que ficar ligado quando a música parar Vem brincar, você tenta me ganhar Quando eu ganho você perde, mas não pode reclamar Vem brincar, só não vale desistir É com ela, eu sem ela, eu não paro de sorrir Vem brincar, você tenta me ganhar Quando eu ganho você perde, mas não pode reclamar Vem brincar, só não vale desistir É com ela, eu sem ela, eu não paro de sorrir Adoleta, lê pete, pete, pula, lê café com chocolate Adoleta, puxa o rabo do tatu, quando quem sai o pontu Puxa o rabo da cutia, quando sai a sua tia Sempre um ganha, outro perde, não adianta disfarçar E tem que ficar ligado quando a música parar Fui